Fala aí, Cronos! Voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez aqui, dando continuidade aí, né, a nossa minissérie aqui do Apocalipse Zumbi. Isso mesmo, pessoal, no último vídeo vocês deram bastante joinha, também me deram várias jakes pra poder continuar aqui. Então se você quer mais um episódio, já aproveita, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela voadora no gostei, beleza? E galera, é o seguinte, mano, se você ainda não baixou, baixa o aplicativo do canal também, beleza? Então é isso aí, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela voadora no gostei e bora pro vídeo! Bom, pessoal, é o seguinte, antes da continuidade aqui, eu preciso falar, né, mano, que eu tive que resetar o mapa, que deu um problema. Então eu perdi algumas coisas, alguns itens que eu tinha, mas eu sei que eu tinha 16 diamantes que eu consegui recuperar. E eu também terminei o último episódio com uma espadinha de diamante, né? E galera, o último Apocalipse Zumbi foi lá na cafeteria, se você ainda não assistiu, pausa aqui, clica lá, vê os outros episódios aqui da nossa série de Apocalipse Zumbi e depois volta aqui, beleza? Bom, né, aqui todo mundo já viu que eu abri aqui, consegui abrir, né, desbloqueei essa área aqui. E galera, aqui em cima, mano, eu não tava conseguindo subir, mas, né, porém, quando eu tô toda vindo, no entanto, vocês me deram uma dica no último episódio aí, Me deram uma dica, mano, de vir aqui e pegar essa daqui, pegar uma porção de pulo, eu acho que, não sei se é essa, deixa eu ver. Ah, e essa mesmo, galera, assim, caraca, véi, como eu não pensei nisso antes, mas muito obrigado, galera, vocês me ajudaram muito E falaram que é pra eu usar essa porção do pulo pra poder subir aqui nessa escada, porque, mano, deve ter alguma coisa ali em cima que é meio secreta e eu não descobri ainda, né? Então, vamos tomar logo aqui essa porção e se acabar o beleza, moleque. Agora eu tenho aqui, ó, 3 minutos, eu acho que consigo pular, deixa eu ver, ih, ah, galera, consegui pular, ih, beleza, moleque, agora sim, posso abrir aqui tranquilamente. Eita, caraca, coloque o nome para acessar os suplementos, caraca, galera, peraí. Opa, mais 4 diamantes e 1 trilhão de papel, tem nome não? Não. Cara, tem 1 milhão de papel aqui, galera, como assim, velho? Tem que colocar o nome pra poder acessar, deixa eu ver, vou clicar esse botão aqui. Mano, galera, eu preciso colocar algum nome aqui dentro, velho, tipo assim, eu tenho que vir aqui, colocar um papel aqui e mudar o nome do papel. Mas pra qual nome que eu devo colocar, galera? Agora eu não tenho a mínima noção. Quem tá acompanhando a série aí, deixa aqui nos comentários uma dica, beleza? Pra gente poder fazer alguma coisa, tipo, aqui com certeza tem alguma coisa secreta, galera. Mano, ô louco, como assim, tá? Então, eu não sei, eu sou burro, galera, eu adianto, me perdoem, mas ok. Bom, então vamos logo pro episódio de hoje, que no caso vai ser, né, mano, hoje o apocalipse, galera, vai ser lá no laboratório que foi destruído pelo meteoro. Sim, galera, o laboratório do meteoro vai ser o apocalipse de hoje, que é bem aqui, ó. Que no último vídeo eu liberei também, né, inclusive eu peguei a espada de diamante aqui. Então, mano, o apocalipse zumbi hoje vai ser nessa parte aqui, galera, bora lá então. Olha isso, velho, olha isso, galera. Caiu um meteoro aqui na parada, velho. Porque ele é em cruz da ave maria. Beleza, bora lá então, e vou dar start no apocalipse, e bora batalhar contra esses zumbis safados aqui. E aí a gente vai pegar mais carne de zumbi pra poder liberar as outras partes, ó. Por exemplo, essa daqui, mano, a gente precisa de 100 carras de zumbi pra liberar. Mas vamos lá que a gente consegue, galera. Bora liberar os zumbis então. Beleza, pessoal, tamo aqui, mano, e começou, velho. Começou a parar. Ai, credo, meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora. Mano, tem muito zumbi, galera. Tem muito zumbi aqui dentro, meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Pera, pera, corre. Deixa eu correr pra cá. Deixa eu tomar essa poção aqui de regeneração. Vai, 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 vai. Tomei, beleza. Ui, ui, caraca. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Mano, esse cabecinho de... Mano, ai, meu Deus do céu, não. Não, irmão, sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Galera, eu vou morrer. Ai, não, 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 não. Beleza, consegui voltar aqui, pessoal. Sai daqui, deixa eu pegar meu itens, seu safado. Cadê? Cadê, galera? Cadê os meus itens, velho? Não. Aonde que eu morri? Ah, tava morrendo lá dentro. Nossa. Ui, sai, 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 sai. Queima, queima, zumbi safado. Ui, meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, pera aí. Pega, peguei, peguei, peguei. Sai, 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 sai. Matei. Nossa, galera. Mano. Ih, olha lá. Tá pegando fogo aí. Morre aí, rapaz. Morre aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir uns dois. Vem uns dois, vem uns dois. Isso, vem. Vem pra morte. Já foi. Olé, já tomou aí, safadão. Galera, tá bom. Ah, não. Lá vem ele. Lá vem. Mano, esses pequenininhos... Ai! Sai, sai, sai daqui, velho. Sai daqui. Ninguém te chamou. Ai, caraca. Ninguém te chamou aqui, cara. Galera, esses pequenininhos são os piores, cara. Eles são, tipo... Eles são muito rápidos, velhinha, com... Ai, meu Deus. Ui! Ai, credo. Olha a quantidade de zumbi que tem aqui. Galera, eu vou ficar aqui na porta. Ah, não. Lá vem ele. Lá vem esse safado que não foi convidado. Mano, ninguém gosta de você. Espera aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso, isso. Agarra na porta. Agarra na porta. Não. Não venta, não. Fica na porta. Fica na porta. Não venta, não. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Vou matar todo mundo. Todo mundo vai ficar aí quietinho. Numa boa. Ninguém vai entrar aqui nesse laboratório, não. Mas, mano, porque eu não vou deixar. Beleza, galera. A barra tá limpa. Só falta... Ai, meu Deus do céu. Ah, cliquei errado. Nossa senhora. Beleza, galera. Uhul. Consegui sobreviver aqui a primeira onda, né, desse apocalipse de zumbis aqui no... Nossa, velho. Aqui nessa nova parte do mapa, que é o laboratório destruído pelo meteoro, cara. Beleza, é. Até que foi fácil. Ai, meu Deus do céu. Lá vem mais. Lá vem mais. Galera, só que tem... Nossa, tem muito mais zumbi pra lá. Credo em cruz da Maria. Meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui. Fica aí. Não vem pra cá, não. Mano, ainda bem, galera, que eu consegui aqui uma espada de diamante, né. Porque, velho, imagina se eu tivesse só na espadinha de madeira que nem quando eu comecei, velho. A espada de madeira acabava em dois segundos. Ai. Sai daqui. Olha, tem um zumbi bugado ali, mano. Pera aí. Tô ficando com fome. Será que ele me bate? Oi. Ai, caraca. Beleza, matei, safado. Vai. Aí, galera. Boa. Mano, eu sei que eu consigo uma batata ali. Ah, galera, eu vou lá na cozinha. Lá na cozinha eu sei que tem alimento. Só que pra eu chegar... Ai. Ai, meu Deus. Pra eu chegar na cozinha vai ser complicado porque o negócio aqui tá feio do meu lado, velho. Tem muito mais, muito zumbi mesmo nessa parte do apocalipse. Galera, eu vou rápido. Eu vou rápido. Aô, Silver. Ih, acredito que já era. Ferrou pra mim, velho. Péssima ideia. Péssima. Meu Deus do céu. Foi uma péssima ideia. Pera aí. Uh. Falou. Falou. Valeu. Ai, ai. Ai. Me perdeu. Não. Ai. Quero, quero, quero. Tá, tá, tá. Não. Ninguém teve piedade de mim, né? Beleza, pessoal. Ai. Sai daqui. Ah, querido. Não, não, não. Não bate-me não. Não bate-me não, galera. Consegui entrar na cozinha de novo aqui. Vale. Bora, 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 bora. Bora que eu já comi aqui um pouco, mas eu quero comer mais, velho. Eu vou pegar aqui mais comida, galera. Beleza. Eu vou pegar os pães. Por quê? Ai, mas eu só tô sentindo que eu vou levar uma batida aqui. Ah, não. Consegui. É. Beleza. Já matei alguns zumbis aqui também, né? Vai, 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 vai. Opa. Já foi mais um. E você também. Já foi mais outro. Uh, incrédulo. Ah, incrédulo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Beleza. Batei, batei. Batei mais um. E vai. Oh, nariguro. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aê. Ih, tô com nível 14 de encantamento, pessoal. Eu vou vir aqui. Vou encantar. Vou encantar aqui a minha espadoca, né, velho? Como é que eu faço pra encantar? Pegar aqui, galera. Será que essa lápis lazuli aqui é pra encantar? Mano, eu não sei. Confesso que eu não sei. Pera aí, não. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Boa, galera. Boa. Vou colocar aqui um monte de lápis lazuli pra poder encantar. Ó, nível 13. Não, nível 13, não. Eu queria o nível 14. Será que não tem, velho? O máximo é 13. Beleza, galera. Encantei aqui a nossa espaduzinha, né, mano? Beleza. Vem pra cá. Vem pra cá. Dei uma encantada nela aqui. Confesso que não conheço muito bem os encantamentos. Mas é nóis de Tia Carvalho. Galera, vou precisar fazer mais alguma coisa que é o seguinte. Vou ter que vir mais uma onda de zumbis pra... Olha, tem mais um zumbi que tá fora aqui. Vou ter que expulgar mais uma onda de zumbis pra eu poder pegar mais carne e liberar mais uma sala ainda nesse episódio. Então, vou pegar umas poções aqui e bora liberar mais uma onda de zumbi. Uhul! Galera, é o seguinte. Achei um lugarzinho estratégico aqui, mano. Que é esse cantinho aqui. Que eu acho que aqui ninguém consegue matacar. Eu consigo matar todo mundo. Ai, credo! Mentira, mentira. Ele consegue assim? Ai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Ai, meu Deus do céu! Não! Não, 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 não! Queima, 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 queima! Caraca, ele consegue matacar assim. Eu preciso comer, galera. Cadê? Pão. Preciso de pão. Ai, não, não! Sai, 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 sai! Pãozada na cara. Nossa senhora, galera. Matei o maluco, não. Uma batatada na cara, galera. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Sai, 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 sai. Sai. Nossa, galera. Quase, velho. Quase que eu morro. Meu Deus do céu. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Galera, eu tô com um coração, um coração. Nossa, mano, cadê a poção que eu peguei lá? Cadê a poção que eu peguei? Tá aqui, ó. Não, aqui é a poção da força. Eu preciso de comida, galera. Comida. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 sai, 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 sai. Nossa, velho, que susto. Que susto, galera. Pera aí. Come o pão. Come o pão pra poder regenerar. Minha vida, vai, vai, vai. Já tenho aqui 60. Eu já tenho muitas carnes de zumbi. E provavelmente eu vou conseguir liberar uma outra sala. Que no caso, então, já que eu liberei aquela ali, galera, agora eu vou liberar essa daqui, mano. Não, essa aqui eu preciso de 100. Caraca, 60, 70, 80, 94, 85, 90. Eu preciso de mais 3, galera. Meu Deus do céu. Tá bom. Eu preciso de mais 3 carnes de zumbi apenas. Para eu conseguir... Aqui, ó. É você. É você que vai me ajudar. Ui! Deixa eu ver. Não, não consegui. Eu preciso de pegar mais uma carnes de zumbi aqui. Vai, 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 vai. Aí, safado. Deixa eu ver. 64 mais 35 dá 60. 60, 94. Não, galera. Eu preciso de mais uma carnes de zumbi. Vai você. Vai você. Vai você. Vem cá, vem cá. É você mesmo que eu quero. Aí, boa, galera. Agora sim. Já conseguimos as 100 carnes de zumbi que a gente precisa para poder liberar aqui, mano. Então, ó. Vamos jogar aqui, então. Joga essa daqui. Agora joga essa daqui. E, mano, espera sugar. E vai ser liberado mais uma nova fase para a gente, galera. Bora esperar aqui, então. Aí, pessoal. Abriu. Ih! Beleza. Caraca, mais um... Ó. Coloca o seu código de quatro dígitos abaixo. Galera. Ai, aqui atrás também tem outro anvil para a gente poder, né, colocar o papel e colocar o código. Galera. Eu não estou entendendo, cara. Qual código eu tenho que colocar aqui? E agora, galera? Mano, agora eu vou precisar muito da ajuda de vocês, pessoal. Eu preciso que vocês me ajudem a descobrir qual é o código que eu tenho que colocar aqui e qual código eu tenho que colocar lá na cozinha para poder, né? É na cozinha? É, é na cozinha. Para poder liberar aquela parte lá em cima que eu... Ai, caraca! Que eu descobri no episódio de hoje, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido desse vídeo aqui. Caso vocês queiram uma continuação, já sabe, né? Dá aquele joinha no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!